Começa hoje, vai até 31 de maio, o prazo para a entrega da declaração do imposto de renda. Segundo a Receita Federal, a expectativa é que sejam recebidas quase 40 bilhões de declarações, né? Quase 4 milhões de mineiros devem acertar as contas com o Leão Balança. Para orientar o público que realiza a declaração do imposto de renda, existe em governador Valadares o NAF, núcleo de apoio fiscal. Sobre os armários, várias fichas de atendimento e boa parte é sobre o IR. Catarina é responsável por lançar as informações no sistema da Receita Federal. Segundo a coordenadora, a demanda é grande. A procura já começou, hoje começa o prazo para a entrega da declaração. Então a gente já tem até clientes daqui do NAF que já enviaram a documentação para fazer a declaração de imposto de renda. E a dúvida mais frequente sobre o imposto de renda é... Eu preciso declarar porque muitas pessoas têm dúvida em relação ao que são os rendimentos, né? Os rendimentos recebidos. Que é através desse valor que a gente informa para a pessoa se ela precisa ou não fazer a declaração de imposto de renda. Os contribuintes terão dois meses e meio para prestar contas ao Leão. Neste ano, para que alguns declarantes não caiam na malha fina, a novidade é a declaração pré-preenchida. A declaração pré-preenchida vem mais completa esse ano, então reduz a possibilidade da pessoa cair na malha. A declaração pré-preenchida você pode usar, o seu procurador pode usar e você pode indicar uma terceira pessoa como um parente para usar a sua declaração pré-preenchida na hora de fazer a declaração. E além disso, um grande incentivo é que quem optar pela declaração pré-preenchida vai ter prioridade para receber a restituição. Logo depois daquelas pessoas que já têm a prioridade. Quase 4 milhões de pessoas devem fazer a declaração do Imposto de Renda 2023 em Minas Gerais. De acordo com a Receita Federal, um dos erros mais cometidos por quem declara o tributo é a omissão de rendimentos, que no ano passado atingiu 46% no Estado. A pessoa às vezes, ela traz um dependente, ela traz as deduções daquele dependente, mas ela não traz os rendimentos. Então, quando você inclui um dependente na sua declaração, você deve, além de trazer as deduções, você deve trazer os rendimentos também. Então, deve ver se vale a pena. Para 2023, a Receita Federal espera receber entre 38 e 39 milhões e meio de declarações dentro do prazo determinado, ou seja, até o dia 31 de maio. Segundo a Receita, todo o imposto arrecadado é destinado para as despesas do governo. O imposto recolhido, ele é destinado para as despesas do governo. Então, o orçamento que vai definir. Mas esse dinheiro é usado para educação, ele é usado para saúde, para segurança pública, para previdência, para obra de infraestrutura, enfim, para todo o trabalho que o governo realiza, ele é feito com base nos impostos arrecadados. É uma pena que o trabalho é feito tão, assim, em dose menor, né? A arrecadação está sempre em dia. No início da reportagem foi falado sobre o NAF. É, lembrando que o horário de funcionamento do núcleo é de 8 da manhã ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. Na próxima sexta-feira, dia 17, haverá atendimento especial de 7 da manhã às 8 e meia da noite. O NAF fica na rua Lincoln Birro, número 281, no bairro Vila Bretas, em Governador Valadares. Está dado o recado completo aí, né? O NAF fica na rua, número 281, no bairro Vila Bretas, em Governador Valadares.